Música Foi inaugurada na tarde desta segunda-feira, 19 de dezembro, a sede da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo, a Amones. Criada em 1972, a associação tem como principal objetivo organizar os municípios para que juntos possam defender interesses comuns. É uma vitória para os municípios de Capixaba, porque realmente aqui, a Amones hoje tem sua sede própria, nós podemos ter em prol dos municípios do interior uns assessores qualificados para que possa estar dando cobertura aos municípios do interior. A nova sede vai proporcionar aos 70 municípios associados um espaço físico para dar melhor suporte e apoio técnico. O valor da nova sede foi de 750 mil reais. Destes, 350 mil reais foram investidos pelo governo. Durante a solenidade, algumas autoridades receberam placas em homenagem à participação na história da Amones. Estiveram presentes o governador Renato Casagrande, o vice-governador Divaldo Vieira, além do presidente do Tribunal de Justiça, parlamentares estaduais e federais, prefeitos e demais autoridades. O Estado quer fazer parceria cada vez mais forte com a Amones. Já fomos parceiros na compra deste imóvel e queremos ser parceiros para que o imóvel possa funcionar dando sustentação e apoio técnico aos municípios, especialmente aos pequenos municípios.